Eeeh Lucas, vovô fica no corredor, positivo, peraí, peraí, também pra ficar no corredor, e o cabelo branco fica embaixo pro Lucas, fechou? Fechou. Vou no carro do, vou no carro do cara. Tira o sininho. Eeeh Lucas, vovô fica no carro do cara. Positivo. Tô no lado de fora aqui. Eu tô aqui no corredor, na estaca. Quem ficou no carro? Mecânico. Positivo, mecânico. Qualquer coisa suspeita aí, você toca aí no rádio. Sim. Ó, que bagulho de carro aí, ó. Tá limpo, primo. Peraí, escutei barulho de carro aqui, ó. Beleza. Quando você estiver ali, deixa eu me aviso. Positivo, positivo. Estranho. Qualquer pessoa suspeita aí. Puxa. Positivo, tamo com a rádio aqui. Positivo, positivo. Eu tô na outra porta aqui, na porta dos fundos, viu? Positivo, positivo. Tô aqui em cima aqui, ó. Como é que tá aí, mecânico? Limpo. Vamos descer, vamos descer. Pessoal, prepara aí, pessoal. Prepara aí, ó. Prepara aí, ó. Mercedes preparada. Positivo. Tô descendo, tô descendo. Esse carro aqui, esse carro aqui. Vambora, pessoal. Vambora, pessoal. Vambora. Vamos pegar essa polícia. É pra cá. Pra cá. Isso, pera aí, pera aí. Deixa ele na frente, deixa ele na frente. Ele que sabe onde que é o caminho. Isso, vamos acompanhar ele. Vamos acompanhar ele. Passa a gente, passa a gente. Deixa ele chegar. Deixa ele chegar. Vambora, vambora, vambora. Acompanha ele, acompanha ele. Fica de olho em polícia aí. Olha o carro lá, olha o carro aí, gente. Olha o carro aí, ó. Isso, fecha o carro. Agora, gente, desce, 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 desce. Você, filho de mal. Ele tá por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou destruir você. Bom, gente, vamos antes que a polícia vem, antes que a polícia vem. Corre, corre, corre. Tô de olho aqui, antes que a polícia vem. Polícia tá vindo. Corre, polícia vem vindo, polícia vem vindo. Vai, policia, policia. Polícia, polícia, polícia. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Seguindo! Não. Obrigado! Obrigado.